Fala galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje, nós vamos estar reagindo ao baterista Matheus. Se você gostou da ideia, já vai deixando seu likezão, se inscreve no canal, sem mais enrolação, vambora pro vídeo. Eu sempre acho estranho quando os músicos estão do lado, assim. Sim, o vídeo está atrás das músicas que estão cantando. Pô, ele toca muito fácil, sei lá. E ele é muito rápido também. E ele é muito rápido. Um vizinho muito bom manter isso. E aí, eu tenho companhia. O que é isso? Aí, gostei do chopp na árvore cristã, fica segura. Então é isso, rapaziada. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu likezão. Se inscreve no canal e até os próximos vídeos, beleza?